Hum... Deu bem! Se condicionou e cortou a bola! Tama a bola, pera! Tá muito lento, mano! Que porra é essa? Se perder aí gol, clica atenção! Grande bombada! Na defesa, dentro da área! Chance pro cruzamento! Tira a corta, o cruzamento, afasta o perigo! Foi esperto, se antecipou bem e cortou! Fuentes! Eles vão chegando no ataque! Martens! Passe interceptado, o ataque tá morto! Intervenção pra salvar da área de defesa!